Planta buganvilha pendente em vaso. Essa mesma planta, pessoal, é conhecida como planta primavera, planta três marinhas. Tem outros nomes populares pra ela, mas seu nome científico é buganvilha. Tô aqui com essa aqui plantada no vaso, ela é um tipo de buganvilha pendente, como vocês estão vendo, a tendência dela é ficar pra baixo, né? Mas temos também a arbustiva, que é aquela que a gente tá acostumado a ver por aí, né? Sobre as cercas, sobre muros. Já essa aqui, ela é especial pra plantar assim, gente, em vaso, né? Vocês estão vendo que a minha, ela está assim, toda estranha, né? Várias florzinhas, porém, tem poucas, poucas folhas. Porque, gente, essa não é a primeira floração dela, ela já floresceu já a primeira vez. Essa aqui, acho que é a terceira vez já que ela floresce, só que essa é a vez que ela mais floresceu, né? Floresceu em abundância. Folhinhas dela estão assim, ó, pequeninas, mas é porque, gente, está se renovando agora, tá? Na primeira vez que ela floresceu, ela tinha muitas folhas e deu poucas flores. E na segunda vez já estava meio que assim, normal, né? É, bastante folhas e não eram poucas flores. Mas agora, ó, ela floresceu em abundância, ó, bastante flores. E as folhinhas estão se renovando agora. E aí eu vou falar pra vocês agora como que a gente pode cultivar ela pra que ela dá flores assim como a minha, tá bom? É, primeiramente, já falar pra vocês que é uma planta que gosta de sol. É, se você puder deixar ela não pegar aquele sol muito quente de meio-dia, né? Porque a planta sofre, é um sol muito quente. Mas ela tem que pegar sempre sol, tá, gente? Não é possível ela florescer sem pegar sol. É, a minha torcina tá lá muito bonita, né? Por conta disso. E tem outro detalhe também, gente. Eu tenho que mudar ela de vaso. Porque esse vaso aqui já tá pequeno pra ela, tá? Eu quero mudar de vaso. E a raiz dela já tá bem lá embaixo, já. Então, é assim. Que, na verdade, eu estava esperando a floração dela acabar por total. E eu plantar em outro vaso. Só que aí, quando eu consegui, quando eu fui na cidade, comprei o vaso e trouxe. Aí ela já tava já vindo as novas florações. Eu fiquei com dó. Aí, acabei adiando essa questão de replantar ela pra o vaso maior. Aí, agora, não vai ter outra escapatória, né? Eu vou... Por esses dias mesmo, eu vou estar mudando. Porque agora eu já tenho um vaso apropriado pra ela. Um vaso grande. Já tenho já o substrato ideal pra ela também. Substrato pra buganvile, gente. É aquele substrato que não retém umidade. Não fica baçocado, tá bom? Ela gosta de um substrato, assim, também rico em matéria orgânica. É um bom fertilizante rico em fósforo. Ela vai amar. E também humor de minhoca, humor de gongolo. Ela vai dar uma explosão de flores com esses tipos de adubo, tá, gente? A minha aqui, eu usei areia de construção. Peguei uma terra ali, daquela bananeira. Tem uns pés de banana lá. E aí, aquela terra é rica em fósforo, né? Porque as bananas caem lá no chão, lá apodrecem. Eu vou lá e pego a terrinha. E também misturei pó de osso aqui. Pó de osso é excelente também pras plantas florescerem. E lembrando que a minha floresceu muito rápido. Gente, e um detalhe muito importante. Quando eu peguei o galhinho dessa planta aqui, ó. Era um galhinho mais ou menos desse tamanho só. E aí, eu plantei ela direto na areia de construção e mais nada. Fui regando, mantendo sempre a rega. E aí, ela saiu as raízes. E pronto, aí eu coloquei nesse vaso aqui, ó. E ela se desenvolveu muito rápido. Floresceu muito rápido. Por quê? Assim que ela se adaptou, né? Quando eu plantei nesse vaso, gente. Eu já coloquei ela pra pegar o sol do dia todo. Então, ela floresceu bem rápido mesmo. Não deixe sua buganvita ficar com substrato seco, tá bom? Tem que sempre manter essa umidade aí no substrato. É uma plantinha que não gosta de ficar com substrato seco de jeito nenhum. Você vai ver que as folhas dela vai ficar murchinha, ó. Já tava murchinha hoje, que eu reguei hoje, ontem. E hoje não tinha regado ainda. E aí, agora há pouco, antes de fazer o vídeo que eu reguei. E é isso, gente. Aí, está aqui assim. Não está muito bonitinha. Mas é por conta disso que eu falei pra vocês que ela está se renovando, né? E eu vou mudar de base. Ela vai ficar bem mais bonita. E tem outras cores também, tipo cor branca. Uma cor, assim, tipo coral. Tem várias cores. A que eu tenho no momento é somente essa. Mas pretendo adquirir novas cores, né? Pra fazer, tipo, uma coleção. É uma planta que não dá trabalho nenhum. O único trabalho que você vai ter é que no verão você tem que regar ela todos os dias, tá? Às vezes, até duas vezes ao dia. Pra ela ficar bem bonitinha, né? Sempre com as folhas verdes, viçosas. Então, é isso, pessoal. Mantém sempre também a adubação nela, né? Como eu falei, vocês podem usar pó de osso, humus de minhoca, humus de gongolo. E eu não testei torta de mamona, mas eu acredito que é excelente também pra ela. E olha que interessante, gente. A gente chama de flor, né? Mas é uma inflorescência, que é uma folha. Como se fosse uma folha. É uma folha que nasceu com a cor modificada. A gente chama flor, mas é uma inflorescência. Que, na verdade, a florzinha dela é essa minúsculozinha aqui, ó. Então, minha gente, é isso. Espero que vocês gostaram. Se vocês gostaram, já deixe seu joinha. Se inscreva-se aqui no canal. Então, ativa o sininho pra receber todas as notificações dos vídeos que eu postar aqui no canal. Então, tchau, tchau. Um abraço a todos. E até o próximo vídeo. Tchau.